Não, a princípio não está reaberta não, o que se discutiu foi uma modificação pontual, mas que a nossa ideia é de fato não reabrir negociações, esse é o acordo geral, mas de novo, temos que respeitar a superalimenta do Congresso Nacional. Ministro, mas essa mudança pontual, essa mudança pontual que o senhor falou, o senhor concorda com o que o Rodrigo Maia falou? Eu estou dizendo, existe sugestões, uma sugestão de uma pequena mudança pontual, nada disso, não é que já está decidida uma mudança pontual, existe uma sugestão que nós ouvimos, estamos estudando e fazendo conta para saber o efeito, agora claramente não vamos reabrir negociações. Tem álcool dessa mudança pontual já, tem uma estimativa dessa mudança pontual? É bastante pequeno. O que o senhor considera um impacto significativo com o qual o governo não concorda? Nós fizemos aí qualquer coisa que não impacte substancialmente o número hoje, está próximo aí de 600 bilhões em 10 anos, e a ideia é que não fique muito longe disso, com a avaliação, que não seja... Agora, antes de fazer conta, eu prefiro não falar de dúvida. Vamos fechar no momento em que for a votação, aí vamos ver. Agora, a princípio, não há nenhuma mudança que possa ser maior do que aí uma fração pequena desse número, tá bom?